Muito bem, se você ainda não se programou para o fim de semana, a gente tem algumas dicas pra você. Hoje é sexta-feira de Natal e agora é a hora do sextouro. Feliz Natal! De presente eu trouxe dicas pra quem quer aproveitar o fim de semana nesse clima de festa familiar. As sugestões de shows, filmes e séries são perfeitas pra você curtir o tempo chuvoso debaixo das cobertas. E se é Natal, tem Simone que completa 71 anos hoje. A cantora vai apresentar um show especial que também comemora os 25 anos do álbum natalino mais famoso do país, o 25 de dezembro. A festa começa às 8 da noite e a transmissão vai ser pelo YouTube Simone Oficial. A live vai rolar no meu canal do YouTube e no canal de TV Artinho. Tá com a sua? E amanhã é o dia do cantor Pádua, que completa 61 anos e também comemora fazendo o show. O artista vai se apresentar pelo Instagram a partir das 9 da noite. O show é livre pra todos, mas quem puder contribuir pode pagar um ingresso de 30 reais direto na conta do Pádua, que também tá lá no perfil dele, instagram.com.br. No domingo às 8 e meia da noite, Elis Regina é a homenageada do show Para Sempre, Elis. As cantoras Tabata Baum, Gabriela Machado e Adriele Esperandi vão trazer um repertório cheio de músicas que fizeram sucesso na voz de uma das grandes intérpretes da música brasileira. A transmissão é no YouTube com ingressos voluntários à venda pelo site Simpla. Pra quem assina a Disney Plus, tem longas de animação estreando neste Natal. Com leveza e bom humor, o longa Soul traz uma reflexão filosófica sobre a essência de cada ser humano e o propósito de vida que nos faz ter ânimo pra viver. O desenho é pra todas as idades, inclusive pra nós adultos. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem... Sem olfato, sem paladar. Nem tato. Viu? Tá bom, eu já entendi. E na Netflix estreou hoje o filme Pequenos Grandes Heróis. Tudo começa quando alienígenas sequestram todos os super-heróis da Terra. Com isso, acaba sobrando para as crianças a missão de formar uma equipe pra salvar os próprios pais. Elasticidade, controle do tempo e previsão do futuro são alguns dos super-poderes desses pequenos grandes heróis. Sozinhos, nossos poderes são especiais. Mas juntos... Segura minha perna. Somos imbatíveis. Quando precisarem, estaremos aqui. E essa combinação de chuva e natal me parece perfeita pra maratonar uma série britânica de época. Que tal, hein? Chegou hoje à Netflix a série Bridgerton, que é baseada nos livros da escritora Julia King. O drama tem os selos de qualidade da produtora Shonda Rhimes e conta segredos e disputas da alta sociedade inglesa no século XIX. E essas foram as dicas pra você curtir o feriadão de Natal. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Brasil Central e também nas nossas redes sociais. Aproveite bem porque semana que vem tem mais. Tchau! Tchau!